Fala, nação alvinegra! Voltamos, segunda rodada do Cartola e um desastre, um desastre a rodada do Cartola. Vou mostrar aqui pra vocês tudo o que aconteceu nessa rodada e quem tá liderando o nosso Cartola da Liga do Tapa na Orelha. Peço pra vocês se inscreverem no canal, ativar a notificação e se você quiser participar, tá no link da descrição. Beleza? Vamos pro resumo aqui, a escalação e vamos tentar fazer uma escalação juntos aqui nesse vídeo. Primeiramente aqui o resumo da rodada, quem liderou foi o Biro Leib, depois teve esse nome que é bem esquisito, né? E depois o Dizzy Tank, né? Então tá todo mundo aqui, os três primeiros. E eu caí da quarta pra vigésima sexta colocação. É, meus amigos, o Flamengo tomou gol, botei uma parte do Flamengo, coloquei o do Corinthians, coloquei... eu vou mostrar pra vocês um negócio absurdo. Absurdo. Bom, de qualquer maneira, lidera nesse momento o Biro Leib voando, voando. Danilo Tito conseguiu aí as melhores marcas nessas duas rodadas. O nosso querido Faiscão caiu pra terceira colocação. O Futebol Mobile, Timão, que é o Luan, né? Tá aí com a gente sempre nas lives também. Conseguiu a sua segunda colocação. Está mantida ali sua segunda colocação. Quem perdeu mais foi o Faiscão, que foi o primeiro na primeira rodada, certo? Uma galera que ganhou aqui uma boa posição e eu caí pra vigésimo sexto, meu povo! Que negócio triste! Mas tô ali grudado no vigésimo quinto, um pouco mais distante ali do vigésimo quarto, mas vamos tentar resgatar. A escalação... deixa eu ver se eu tenho a minha escalação anterior. A escalação foi essa patética aqui. O Paulinho, o Paulinho, eu coloquei lá no jogo contra o Criciúma, não fez gol, perdeu o gol e aí um abraço. O Pochettino fez até uma boa partida. Ranieri e Garro abaixam um pouco e aí todo mundo foi perdendo pontos e aí infelizmente não consegui uma boa pontuação. Então vamos tentar aqui fazer uma nova escalação, né? Vamos escalar de novo aqui, tirar quem deve tirar. Pra isso, eu tenho que saber quem é que vai jogar com quem. Nesse final de semana temos Corinthians e Bragantino, temos Fluminense e Vasco, Grêmio e Cuiabá. Atlético e Cruzeiro. Deixa eu ver aqui, tem Vitória e Bahia, ou seja, só Clássico, né? Palmeiras e Flamengo, Curitiba e Inter, Botafogo e Juventude e ao final Atlético e Goianiense e São Paulo. Ambos já perderam neste campeonato e estão lá jogando em Goiânia. Então, neste caso, eu devo apostar minhas fichas na CAP, que joga na Liga Arena. Vou tentar jogar aqui com o Grêmio, né? E ao final vou aproveitar e jogar de novo com o Atlético Mineiro, que eu não acho que agora o Cruzeiro vai resistir. Então vamos escalar aqui essa brincadeira, né? Essa brincadeira aqui, vamos escalar. Então vamos tirar aqui do Fortaleza, vamos tirar o Pedro, não sei se eu vou tirar. Vou pensar ainda. O Garro, o Poquetino, vou deixar o Ranieri, apesar que o Ranieri não tem uma boa pontuação. O Félix Torres, eu estou pensando em manter. O Ayrton Lucas, o Guilherme Arana vou manter. O Everson e o Gabriel Milito, talvez, certo? Então manter ali uma estrutura do Atlético Mineiro. Não sei se eu vou manter esse 4-3-3 aqui, mas vamos lá. Quem eu posso colocar? Posso colocar o Palmeiras jogar com o Flamengo, não dá. O Atlético na zaga. O Gustavo Henrique está fora. Deixa eu ver. Tem o do Thiago Heleno. O Thiago Heleno eu não acho que vai ser uma boa opção para isso. Então eu vou trazer o Kahneman. Kahneman, Kahneman. Cadê o outro zagueiro do Grêmio que está aqui? Cadê o outro zagueiro do Grêmio? Não tem outro zagueiro. Tem o Gustavo Martins aqui. Tem uma crescima interessante. E vai jogar contra o Cuiabá dentro de casa. Vou aproveitar que o Grêmio pode vencer. O Cuiabá vai botar um Grêmiozinho aqui nesse sentido. Laterais. Posso colocar o Júnior Capixá que joga contra o Corinthians? Não. Nunca vou torcer contra o Corinthians. Lateral que eu vou poder colocar é o Léo Godói ou o Esquivel. Tá? O Esquivel ou o Léo Godói. Acho que eu vou no Esquivel. Esquivel. Vamos de Esquivel aqui na partida contra o time do Inter. Eu tenho que colocar. Eu tenho que ver aqui que eu tenho que colocar jogadores do Grêmio. Quem é que pode me fazer uma alegria? O Hulk? Eu vou ficar sem dinheiro. Então não dá. Deixa eu ver se alguém do Grêmio aqui pode fazer alegria. Porque eu não vi ninguém do Grêmio aqui. João Pedro Galvão, Natan. Eita caramba. O que eu posso fazer? Eu acho que eu vou de Natan. Não, Natan tá ruim. João Pedro. João Pedro. Vamos, João Pedro. Não conheço. Eu vou mudar de tática. Porque eu não conheço. Eu vou me quebrar nessa brincadeira aí. Com certeza eu vou me quebrar. Então eu vou mudar de tática aqui. Acho que vamos mudar esse meio campo. O Grêmio. Vamos botar o Grêmio aqui. Cadê o Grêmiozinho da massa? Grêmio você vai me ajudar, hein, filho? Pelo amor de Deus. Olha o Dodge. Ué, só tem o Dodge aqui? Do Grêmio? O Grêmio não tem meio campista? Não. Olha a gente não tem dinheiro para comprar os meio campistas do Grêmio. Tem meio campista dando esse negócio, hein? Pelo amor de Deus. Não tem como acessar. Ah, eu acho que eu vou colocar então. Provavelmente os meio campistas aqui. Do... Como é que eu vou fazer esse negócio aqui, hein? Ah, rapaz. Como é que eu faço esse negócio aqui? E eu acho que eu vou ter que meter um meio campista do Atlético Mineiro, o Zaratio. Acho que vai ter que ser o Zaratio. Acho que vai ter o Zaratio... O Zaratio... Alan Franco... É, não está bom não. Ai, gente. Está difícil aqui. Ajuda aí. Alguém pode me ajudar aí que está difícil. Eu podia ser o Delacruz, mas eu vou ficar sem dinheiro aí. Estou com quanto? Estou com um pouquinho de dinheiro aqui. Eu tenho só três jogadores para colocar nessas posições. Acho que eu vou ter que colocar um atacante mesmo. É mais fácil achar os atacantes. E aí eu vou... Vou utilizar os atacantes. Eu vou usar o... O Pablo. Pablo... Pablo é horroroso. Pablo é horroroso. Tá? Pablo é horroroso. Mas é o que dá para fazer. Tem um coelho... 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 Ali, né? Ah... Meus amigos. Estou com medinho. Estou com medinho. Estou com medinho. Já fui ruim nessa rodada. O que eu faço? Eu não vou colocar o do Corinthians, não. Pelo amor de Deus. Nem sonha que eu vou colocar o jogador do Corinthians. Flamengo, muito menos. Que vai jogar com o Palmeiras fora de casa. É... Meu pai. Paulinho eu já comprei. Não vou vender de jeito nenhum, Paulinho. Que desvalorizou. É... Nem vou botar Canobio, não. E eu acho que vai ter que ser... Vai ter que ser o Pablo. Completo ali o meio. E vamos ver o meu time aqui. Agora... É... Vamos aproveitar e colocar os meio campistas. Moco botar o Raniel ali. Não vai dar certo. Mas tudo bem. Eu vou colocar o Scarpa caro, gente. Scarpa é caro, gente. Então, eu vou botar aqui o Zaratio. Acho que vai, né? Acho que vai. Vou deixar o Garro. Ah, vamos lá, Garrinho. Vamos lá salvar nossa pátria. Vamos salvar nossa pátria. E você também, viu, seu Eric. Eu queria você no meu time. Cadê você? Já passei você. Já passei você, mas eu quero ver se tem outro aqui. Malan Franco. Seu jogo difícil. Eu acho que tem que apostar no... Ele joga com o Inter. Tem que ser um cara do Grêmio, velho. Tem que ser o cara do Grêmio. O Grêmio vai ganhar do Cuiabá. O Cuiabá já não tem Davidson. Tem que botar a gente do Grêmio. Só que o Grêmio está aqui. É difícil por causa do Renato, né? Renato não é certeza. Como o Renato não é certeza, eu vou lançar... Eu vou lançar o Eric mesmo. Está desvalorizado. Está fechado no meu time. O Atlético Paranaense em abundância aqui, né? Atlético Mineiro já mais... Mais ou menos, né? Não é 100% aqui. E vamos para o gol. O gol abaixo de Everson. Eu acho que é o Bento. Na lateral, eu iria de... Eu iria de... Cadê o menino? Cadê o jovem? 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 Eu iria de Lucas Piton. Na zaga, a boleda... Joga com o que? O Atlético Paranaense... Vamos lá de arboleda. No meio campo... Iria de... Chaylon? Chaylon. Chaylon sim. Vamos ver se ele ganha de São Paulo. E também no ataque... Vamos lá. Bruno Henrique. Bruno Henrique. Ok? Então é isso. Está feita a escalação? Está feita a escalação. Então, vamos ver nossa escalação. Confirmar a escalação. Seja o que Deus quiser, meus meninos. Está aí a nossa escalação. Espero conseguir algum feito. O Paulinho, capitão. Vamos ver se ele faz gol contra o Atlético dentro de casa. O Pedro, fora de casa. É o único que eu estou colocando no Flamengo. Porque é caro para caramba. Eu não vou me desfazer do Pedro, nem a pau. E nem do Paulinho. E aí, quando tiver um dinheirinho, eu compro o Hulk. Mas tudo bem. É isso. Se inscreve no canal, ativa a notificação. E vamos que vamos. Sofrido isso daqui. Tchau, tchau.